Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui do canal e pro vídeo de hoje, galera. Vamos continuar com a nossa série Sobrevivente. É isso mesmo, galera. Esse é o nome da série. Eu não tinha falado no vídeo anterior, mas vocês viram no título o nome da nossa série é Sobrevivente, porque estaremos sobrevivendo a vários mods aqui, a vários monstros, etc. e muitas outras coisas. E galera, muito obrigada pelo apoio do vídeo anterior. Vocês são incríveis. E é isso aí, galera. Tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Então, fiquem aí, hein. Vamos lá, galera. Vamos explorar esse mundo, né? Porque vocês sabem que no início é só exploração, meus queridos. O que eu quero fazer, galera, é encontrar uma bate-caverna. Na verdade, uma panda-caverna, sei lá. Olha, caçolos. Cara, essa série vai ser muito épica. Eu quero muito, galera, ter todos os animais do Maw Creators na nossa casa, cara. Vai ser tipo... Uou! Eu nunca fiz isso. Eu já tive vaca, cachorro, coelho, cavalo, nossa série de Sobreviventes, mas eu não peguei os animais do Maw Creators, cara. Eu nunca... Ai, que bonitinho, cara. Olha um guaxininho. Ai, travou por causa do bioma de gelo, mas ok. Guaxininho... Ixi, tem rato ali, ó. Que coisa, galera. Que coisa. Bom, pessoal, agora a gente tem comida, a gente tem bastante coisa. Temos uma motila. Pois é, temos uma motila. O que eu quero fazer é encontrar uma caverna. Deixa só o mapa carregar, porque bioma de gelo no Minecraft, eu acho que é o bioma mais pesado que tem. Se bem que todos os biomas desse mod, né? Porque ele também tem um mod que adiciona novos biomas, são pesados. Mas eu acho que gelo, galera, bate recorde. Eu vou procurar uma caverna pra gente dar uma mineirada, né? Eu sei, é chato. Mas eu preciso de ferro, galera. Eu preciso de ferro. Se bem que a gente poderia procurar aqui. Bloque, né? Mas é tipo o bloco da sorte, entendeu? Então deve ser sorte mesmo encontrar também, né? Mas vamos lá, galera. Eu sou de encontrar uma caverna. Ui! Vocês estão me olhando de ladinho? Ai, um bode. Caraca, um bode. Uau, olha aquele bioma, cara. Que bonito, que bonito, é. Não, vocês vão ficar brigando aqui, é isso mesmo? Vocês vão ficar brigando aqui do meu lado. Não pode, né? Não pode. Bom, galera, vamos lá procurar uma caverna e já volto. Bom, pessoal, eu não encontrei ainda uma caverna, mas eu encontrei ferro e um passarão, hein? Olha só que bonitinho esse passarinho. Eu tô com vontade de matar ele só pra eu poder voar. Mas eu acho maldade, né? Bom, galera, vamos fazer aqui uma bancada de trabalho, uma mesa de trabalho. Ah, eu estou ouvindo brudipombo, mas ok. Pra gente fazer uma pá, porque não dá pra pegar aquilo ali sem uma pá. E sim, o meu inventário ainda está lotado, porque eu ainda não fui em casa. Então eu estou com todos os itens que vocês viram ali. Pois é. Mas vamos lá, galera, vamos pegar esse aqui, porque ferro é bom. Eu não sei se vocês sabem, mas esse minério também no cascalho, você pode cozinhar também, que sai o minério de qualquer jeito, né? É, eu basicamente, eu acho que é uma maneira mais fácil de você se manter vivo, porque eu acho que... Como eu posso dizer? Se eu conseguir encontrar minérios aqui fora, não tem necessidade de ir pra uma caverna, né? O que é isso aqui? Eu achei que era alguma coisa, né, galera? Eu achei que era alguma coisa, mas não é nada, né? Bom, se eu encontrasse mais ferro, seria bom. Ali tem... Eu acho que isso aqui é tin. Não sei, não sei. Ah, eu estou pegando o negócio errado. Eu acho que é tin, galera. É basicamente tin, né? Bom, esses dois primeiros episódios vão ser mesmo de exploração. A gente vai tentar explorar o mundo. Eu queria mesmo, de fato, encontrar uma vila, galera, mas eu acho que a gente não vai encontrar. Alumínio. Alumínio. É tin, né, galera? Não sei. Não sei. Bom, o que eu quero fazer, galera? Eu queria muito encontrar uma vila, mas pra encontrar uma vila, a gente tinha que encontrar um deserto. Achei flor. Quando eu queria, eu não encontrei as flores. Oh, que bonito flor. Só tem duas? Que pobreza, uma cobra. Ai, não me pica. Não me pica. Cobra, cobra. Olha, olha. Oh, tem uma caverna aqui, galera. Vamos explorar. Explorá-la. Explorá-la. Nossa, quase que não sai, hein, panzinha. Quase que não sai. Caraca, minério de quartzo. Quartzo, dá pra gente pegar muito quartzo. Eu vou deixar isso daqui aqui no meu inventário. Não, se bem que a gente não pode, não vai mais encontrar. Isso aqui, isso aqui. Nossa, eu tinha muito bife. Eu tinha muito bife, cara. Eu não acho que é uma boa ideia. Eu sei se eu trago essa caverna não, galera. Mas tem minério. Isso aqui, se eu não me engano, é... Ai, eu não posso. Eu tenho que fazer uma picareta. Eu acho que, por enquanto, a gente só vai poder pegar ferro. Seria legal... Ó, tem ferro aqui. Vamos pegar, galera. Eu sei que é uma picareta de... É, como se chama? De pedra. É muito ruim pegar minério, né? Mas fazer o quê? A gente tá na fase pobre, pobre da série, né? Aquele início pobre. E sim, olha só. Temos aquela florzinha ali que dá minérios também. Então vamos pegá-la, galera. Vamos pegá-la. Essa caverna é muito boa, galera. Eu deveria marcar ela no mapa. E é isso que eu vou fazer. Eu vou marcar essa caverna aqui no mapa. Então vamos lá. Eu vou marcar e já desço. Uh, galera. Tem muita coisa aqui nessa caverna que eu vou explorar em off. Eu vou ter tudo. O que é esse aqui, cara? Eu acho que não dá pra quebrar. A gente precisa fazer uma picareta de ferro urgentemente. Mas tá tudo bem. Ó, aqui embaixo tem uma mina. Eu não vou gastar minha estocha na caverna agora. Vou deixar pra quando eu estiver em off. Mas vamos explorar essa mina, galera. O problema de entrar em minas é que eu me perco, cara. Eu me perco... Uh, cara. Tem muito minério aqui que eu quero pegar. Eu quero pegar tudo, galera. Mas não posso pegar tudo porque eu vou lotar o meu inventário. Olha, tem muito minério aqui, galera, que a gente vai usar. Muito minério mesmo. E já que tem o Tinkers... Eu acho que a gente já poderia... Nossa, o que é isso? Sai, ousado. Caraca, já vai acabar a nossa tocha, velho. Ai, meu Deus. Seria legal se a gente encontrasse baús, assim, tipo, pra... De alguma forma a gente encontrar o que precisa. Mas eu acho que a gente deu sorte já de encontrar uma mina, né, galera? E se vocês verem aqui no mapa, olha só. Temos um caminho, cara. Olha só que coisa bonita, né, galera? Que coisa bonita. A gente já tá, tipo, manjando, né? Porque agora ela tem um mapa que mostra pra ela por onde andar na mina. Ali em cima já tá mostrando... Oh, me dá meu ferro. Obrigada. Gente, ó. Não tem mais ferro aqui. Cara, eu quero explorar a mina, mas eu também preciso de ferro, né, galera? Porque vocês sabem que a gente vai precisar de ferramentas. E eu já tenho aqui uma mesa de trabalho, mas eu não tenho... Ahn... Um fogão pra cozinhar, então... Ferrou, ferrou. Ai, meu Deus. Pra onde eu vou? E eu não tô achando um baú, cara. Que coisa. Não tô achando um baú nessa mina. Deveria ter bastante baú, né? Nossa, galera. Eu tô, tipo, muito... Tô com muita assustada. Eu vou levar esses aqui também. Porque a gente tem... Do outro, a gente pode levar esse aqui. Parada, galera. Vamos levar esse aqui também. Aqui não tem mais nada. Só tem ferro e minério. Que é importante também. Caraca, essa mina aqui não é muito boa não, galera. O que eu faço pra vocês... Pra... Nossa, galera. Pera aí. Eu não vou... Se bem que perto da nossa casa tem uma água, mas... Eu não vou tapar ela totalmente. Porque... Ai, meu Deus. Eu sei lá o que eu tô fazendo. Deixa assim. Galera, olha o tamanho do buraco, bicho. Ah, não é tão... Que que é isso, cara? Que susto. Caraca, que susto. Eu quase faleci, galera. Não foi no jogo. Foi de coração mesmo. Foi na vida real. Eu quase morri. Vocês nem iam ver esse vídeo. Sério. Tipo... Ai, que saco. Que medo. Eu vou morrer. Não, eu vou morrer. Galera, eu vou morrer. Caraca, eu vou morrer, velho. E a aranha ninja. Entendeu? A aranha ninja. Nossa, eu vou morrer, galera. Adeus, mundo cruel. Adeus. Galera, voltei aqui. E antes de chegar na cavela, cara... Olha o que eu encontrei. Pera. Além de encontrar 10 milhões de abóbora... Eu encontrei aqui o negócio, cara. E eu vou entrar. Eu vou entrar porque eu sou ousada, entendeu? Eu sei que eu não deveria. O que que é esse negócio balançando aqui? Ah, eu estou com um esqueleto. Ele está com fogo. Ele está com fogo. Ele está com fogo. Ele está com fogo, cara. Como assim? O esqueleto está com fogo, bicho. Sai, sai, sai. Nossa, eu me do mal. Eu me do mal. Meu Deus, galera. Olha o tanto de bicho, cara. Olha o tanto de bicho, meu Deus do céu. Galera, a gente tem que quebrar ali o spawn. Tem uma árvore aqui dentro. Oh, vocês dois podem me ajudar, né? Ai, caraca. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Sai, 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 sai. A gente tem que quebrar o spawn, cara. Será que eu consigo quebrar? Não, não vem, cara. Não vem, não vem, não vem, não vem. O pior é que lá embaixo tem esqueleto, cara. Esse é o problema. Nossa, galera. Não vai dar, não. O que que é isso, cara? É muita coisa. Eu vou morrer. Caraca, galera. Ah, socorro. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Nossa senhora, galera. É muito OP, cara. Galera do céu. É muito OP. E tem spawn. E eu tô fraca. Eu tô muito fraca, sério. Eu poderia... Eu tô me sentindo uma inútil, cara. Sério. É, pessoal. Foi meio feio, né? Vocês viram que encontramos uma dungeon. E foi legal, cara. Que interessante, cara. Aquela dungeon. Eu tô empolgada. Eu vou tentar pela última vez, galera. Porque eu sinto que... Que agora eu consigo. Eu não sei. Não sei se eu vou conseguir, galera. Porque tem que quebrar um spawn. E... Ah! De rocha. Eu vou colocar a tocha. Olha, até rimei, cara. Eu vou colocar a tocha pra ver se dá certo. Se não der certo, galera. Vocês sabem, né? Que eu vou dar pra dia. Então vamos nessa. Meu Deus, pessoal. Furioso. Olha o tamanho disso. O cara já tava nesse... Esse é o meu. Pra cagar, galera. É o Hit. E ele não morre. O cara, o bicho. Olha o logo, meu. Morre. Morre. Morre, monstrão. Ai! Que medo. Caraca, galera. Eu tô feio. Eu tô muito forte. Eu tô muito forte. Boa. Nossa senhora, galera. Galera, eu consegui entrar lá e eu morri de novo. Mas eu consegui entrar lá e encher a danja de tocha. Eu não sei se vai funcionar. Porque eu não sei. Mas eu acho que... Que vai ajudar pelo menos... Ai, ainda tá spawnando o monstro ali, cara. O pior é que eu tô com muito medo, velho. O esqueleto é um osso, cara. Esqueleto é osso demais. Mas pelo menos eu tenho que colocar a tocha, né? Eu só não sobrevivi. Mas vamos lá. Eu vou quebrar esses spawns, não. Eu deixo aqui. E eu... Quer saber? Eu vou deixar. E aí vocês me digam. Galera, eu tô com medo. Oh, troca a cabeça. Eu vou matar esse bicho. Ai, meu Deus. Não dá pra matar. Nossa, ele pula. Ele é ousado. Ele pula. Eu tô com medo de descer ali, galera. Porque ele é furioso. Ele é furioso, entendeu? Ai, meu Deus. Tá spawnando o bicho. Ele se spawnou em mim. Quer saber? Eu vou quebrar. Eu acho que ele não me acerta aqui. O furioso. Tato furioso. Tato furioso. O furioso. Ele tá subindo aqui, Jesus. Ele tá subindo aqui, Jesus. Meu Deus, minha espada. Minha espada quebrou. Minha espada. Ele cresceu. Ele ficou grande. Ele ficou monstro. Galera, eu tô com medo. Oh, oh. Sai. Meu Deus. Olha o tamanho disso. Que susto, velho. Minha espada quebrou. Eu não consigo dar dano. Ai, galera. Ferrou. E agora? Será que eu vou conseguir? Agora eu consigo. Nossa, galera. Aqui eu perco. Matei o outro. Uh. Vou matar o furioso. Vem aqui, seu furioso. Vem aqui. Seu ousado. Caraca, galera. Eu entrei em desespero. Eu fiquei preso ali, né? Uh. Matei o zumbi furioso. O que é isso aqui? Sei lá. Nossa, galera. Olha o tanto de coisa. Valeu a pena. Valeu a pena esse sacrifício. Eu morri duas vezes, Jesus. E o que é isso aqui? Que isso? Que barulho foi isso? Só dar moedinha. Olha só. Só dar moedinha. Coconhas. Pessoal, acho que pro vídeo de hoje é só. Esse foi bem frenético. Eu vou deixar os spawn aqui pra gente farmar XP no futuro, né? E, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, já sabem. Deixem o like. Diga o que vocês acharam. E no próximo vídeo, galera. Eu acho que eu já vou começar a mexer com Tinkers, né? Porque é um mod que eu já conheço. Que eu já mexi há muito tempo. E se vocês quiserem saber como é mexer com o mod. Se vocês quiserem que eu já faça ele em off. Ou que eu mostre pra vocês como é que faz. Digam aí nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo assim que possível. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. E até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho